Como Uma Flecha Fui tão feliz e foi por isso que eu fiz essa canção pra você Te amo, na, 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 eu te ofereço essa canção Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você Com esse amor tanto eu sonhei Mas era quase impossível acreditar Que eu iria encontrar a minha lua, meu mar E me aparece você Você é o brilho do meu olhar É tudo que eu mais queria Eu nunca fui tão feliz e foi por isso que eu fiz essa canção pra você Te amo, na, 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 eu te ofereço essa canção Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você Na, 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 eu te ofereço essa canção Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você Na, 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 eu te ofereço essa canção Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você Na, 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 eu te ofereço essa canção Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você Na, 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 eu te ofereço essa canção Te amo e te prometo por toda a vida o meu amor nessa canção pra você